Janeiro bate recorde de vendas de carros. Nas maiores cidades aqui da região, não se quase 3.500 veículos foram vendidos. Entre Araraquara, São Carlos, Franca e Ribeirão Preto. É isso, né? Exatamente. Ribeirão, Franca, São Carlos e Araraquara venderam 3.248 carros em janeiro. Uma alta de 17,2% ante o mesmo mês de 2010. Na comparação com dezembro, porém, o total recuou 29%. Agora, a Fenabrave afirma que a queda era esperada porque dezembro, historicamente, tem desempenho melhor. Já a alta ante janeiro de 2010 é celebrada, pois naquele mês ainda havia o desconto do IPI. Agora, não há dúvida nenhuma, né? Os economistas que me desculpem, né? Ao fazer essas comparações, porque são comparações absurdas, né? Claro que dezembro, nós temos aí 13º, final de ano, as pessoas têm um pouco mais de dinheiro, tá certo? E acabam comprando, trocando seus carros. Agora, janeiro é totalmente atípico, né? No ano passado, tivemos a redução, o IPI, lá embaixo, quer dizer, não tinha IPI no carro. Esse ano, com o IPI e tudo, ainda assim, suplantamos janeiro. Aumenta de 17%. Aí é que está o fator realmente positivo na economia brasileira. Realmente substancial, né? É isso aí. E aí E aí